Fala pessoal, beleza? Bom, semana passada eu fiz o Dicas para pessoas que têm pouco apetite E agora eu vou fazer o inverso, dicas para pessoas que têm muito apetite E têm dificuldade de se manter numa dieta Primeiro de tudo, vamos começar falando sobre a frequência da alimentação Então aqui existem benefícios para os dois lados e eu vou explicar Então uma dieta de jejum intermitente, em que você fica grandes períodos sem consumir nada E outros períodos consumindo bastante, pode ser bom e ruim, tá? Por quê? Vou explicar Quando você fica muitas horas sem comer nada, você tem uma secreção de grelina Novamente, o que é excretar? Quando você urina, você excreta do seu corpo para fora O que é uma secreção? É quando o seu corpo manda alguma coisa, mas dentro dele mesmo Então quando o seu corpo secreta, a grelina é um hormônio que gera fome Ele te dá fome A função dele é dar fome Mas que hormônio maldito? Pois é, mas quando você estava lá no tempo das cavernas Era ele que te lembrava que tinha que comer para não morrer E ele é secretado principalmente quando o estômago está vazio Óbvio, né? Então o mecanismo de defesa do corpo E aí que começa a confusão Porque você vai ter uma grande secreção dele durante esse período de jejum E quando vier o período da alimentação, você pode comer desenfreadamente Leandro, o que eu posso fazer para dar uma controlada nisso? Você pode utilizar com bastante cuidado termogênico e cafeína, café Durante o período de jejum Com bastante cuidado, por quê? Porque o estômago vazio pode gerar problemas, é gastrointestinais com o uso da cafeína Então se perceber que está dando azia, que está dando dor de estômago Tem que parar, não tem jeito, não é saudável Você pode consumir então durante isso para controlar um pouco o apetite Quando vier a primeira refeição do dia, você faz ela com carboidratos de baixo índice glicêmico Gorduras, fibras e proteínas Tudo para deixar a digestão mais lenta possível E aí a grelina vai abaixando Enquanto o efeito da cafeína, do estimulante vai saindo E você consegue contrabalancear isso E aí você tem duas grandes refeições por último Para fazer com todo o conforto da sua casa Comida quentinha e bastante quantidade para o seu apetite elevado Para quem não pode usar cafeína Eu recomendo justamente o contrário Em que coma mais frequente Não porque vai acelerar o metabolismo Porque isso não exibe Não porque, simplesmente porque a grelina vai ficar baixa o dia inteiro Então você consegue controlar melhor o seu apetite Então comer ali, sei lá, de três em três horas De duas em duas horas, ok? Como eu falei, não é que precisa Eu já fiz um vídeo sobre isso, sei lá, deve ter uns cinco anos Você não precisa comer de três em três horas Para quem quiser procurar Mas você pode utilizar esse artifício Caso você não queira usar nenhum tipo de estimulante, ok? Sempre utilizar carboidratos de baixo índice glicêmico E fibrosos de preferência, tá? As fibras vão te ajudar bastante nisso Leandro, eu não gosto de arroz integral Posso comer o arroz branco? Pode, come o arroz branco E utiliza a fibra ou farela de trigo É a mesma coisa Você adiciona fibras nessa refeição Uma forma, vamos dizer assim Você comeu o arroz com fibra Não, você comeu o arroz e comeu a fibra Ok, não tem problema nenhum O índice glicêmico vai cair E você vai comer o que você gosta Isso é dieta com inteligência Recomendo que coloque lipídios, gorduras Em todas as refeições do dia Então, ovos inteiros numa Um pouquinho de amendoim na outra Uma colher de azeite na outra Uma fatia de abacate na outra Por quê? Porque a gordura, ela atrapalha Entre aspas, claro A digestão acelerada Então, ela deixa mais lenta E mais lenta O estômago fica cheio mais tempo E aí, você tem menos secreção de grelina E aí, você consegue controlar o seu apetite De forma mais eficiente Ok? Então, carboidratos de baixo índice glicêmico Comer mais frequente ou não? Questionável Existem algumas estratégias Que você deve fazer junto Suplementar com fibras Pode ser um suplemento de fibras Como pode ser a fibra ou farelo de trigo Se você não tem alergia a glúten Isso é bastante interessante até falar Não existe intolerância a glúten Existe alergia a glúten Intolerância é a lactose Se você tem alergia a glúten A fibra ou farelo de trigo Não é o mais indicado Você pode suplementar Questão de suplementos Já falando O cromo vai ajudar Muito pouco, quase nada A maltodextrina Eu posso utilizar no pós-treino? Você pode Ok? Mas presta atenção É muito melhor Você comer Sei lá 300 gramas de batata Inglesa Que tem um alto índice glicêmico Do que você Consumir 60 gramas de maltodextrina Você vai ter o pico de insulina nos dois casos Mas uma por ser uma alimentação sólida Vai promover saciedade por mais tempo Então é mais interessante você evitar os suplementos Em vez de tomar whey protein Não Coma ali 100 gramas de peito de frango Acaba sendo melhor para você Que tem problemas de apetite demasiado Claro Saladas Fundamental Então a salada Ela é sempre bem-vinda Mas no caso de dietas Que você tem muito apetite A salada acaba sendo interessante Você colocar antes da refeição Então primeiro você come a salada E depois você come a refeição Quando você tem pouco apetite Você faz o contrário Você primeiro come toda a comida Que é mais calórica E depois completa com a salada Evitar sucos de frutas Porque eles são bastante calóricos E são líquidos Suco de uva integral Suco de laranja Um suco de limão Com água e adoçante Um suco de maracujá Com água e adoçante Ok Show de bola A questão das frutas também Toma cuidado São magníficas para a saúde Ninguém discute isso Mas elas têm a digestão Bem fácil Então o ideal é você ficar Mais num arroz Numa batata E evitar alimentos De digestão muito simples Como frutas E pães E amido no geral Sem fibra Ele digere bem rápido Leandro O que você acha De utilizar a cafeína Para controle de apetite Ela é legal Só toma cuidado Com quantidade excessiva Porque como eu falei No começo do vídeo Do jejum Ela não é muito interessante Aeróbicos São fundamentais Atividades físicas intensas São fundamentais Porque existe algo Chamado anorexia Pós treino Em que quando você faz Um exercício físico Muito pesado Então normalmente As pessoas experimentam isso Em dias de perna De membro inferior Ou quando Sei lá Faz um crossfit Inclusive Canal do Gorgonoid Falando sobre crossfit Coloca aí Gorgonoid Crossfit Vai gostar bastante Aquele dia que você joga Duas horas de bola De futebol Embaixo do sol E você perde o apetite Então atividade física É fundamental Outra coisa também Que é fundamental É aumentar a sua massa muscular Então hipertrofiar os seus músculos Para o seu metabolismo Ficar mais acelerado Fazer aeróbicos Mesmo em dietas De ganho de peso Se você não é aeróbico E você gastou Trezentas Quatrocentas calorias É algo que você pode comer Isso depois Olha o pensamento de gordo Como é maravilhoso Eu não corro pela saúde Eu corro para comer mais E não é só isso A sensibilidade à insulina Também melhora E com uma sensibilidade À insulina melhor Você consegue Mais eficientemente Perder gordura E ganhar massa muscular E como eu já falei De massa muscular É fundamental também Porque Pensa só Um exercício Você vai gastar Sei lá Trezentas calorias Se você aumentar Dez quilos de músculo Você vai ficar o dia inteiro Perdendo calorias a mais E você vai poder comer mais A longo prazo Então acredito que seja isso Falei bastante coisinhas aqui Acho que não esqueci de nada Se eu esquecer Eu coloco aí nos comentários E vocês também Me lembrem aí Façam perguntas aí De alguma estratégia Que porventura Eu possa ter esquecido Ok? Pessoal Se quiser ser meu aluno LeandroTwin.com.br Obrigadão Valeu E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.